Olá turma, bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite. E aí, tudo bom? Espero que sim, aqui tá tudo no stream, só o calor. Nossa, tá quente hoje, hein? Ventiladorzinho teco-teco. Pobre não tem ar-condicionado, gente, ventiladorzinho teco-teco mesmo, tá? Olha só, vamos ao que interessa. Hoje vou fazer um porta-saco. Me pediram pra fazer um, então já dei uma olhadinha por aí e vamos fazer um porta-saquinho pra gente colocar nossos saquinhos pras nossas coisinhas, certo? Então, o que nós vamos precisar? Vamos precisar de dois tecidos, tá? Dois tecidos principais, tá? Nada de... não vamos trabalhar com nada de cola, nada de manta, não vamos trabalhar com nada disso, tá? Então, vamos precisar de dois tecidos, ó, tá? Principal de 35 por 40, tá? Depois nós vamos precisar também de dois tecidos, também mesmo a padronagem, se você quiser fazer padronagem diferente também pode, aí é tudo contigo, tá? Dois tecidos de 17, tá? 17 por 12, tá? 17 comprimento por 12, tá? E um outro tecido, agora é umzinho só, tá? Que nós vamos fazer isso aqui de um viézinho pra servir de alcinha, gente, tá? Ele tem 28 de comprimento, tá? Por 5 de largura. O que nós vamos fazer? Com o ferro, tá? Nós vamos vincar ele no meio, ó, aqui, ó, nós vamos vincar ele no meio, depois que você vincou, você abre, aí você vai pegar essa pontinha que tá aqui, vai botar naquele veiozinho e vai passar o ferro aqui, ó, tá? Vai passar o ferro no meio todinho aqui, aí vai virar o outro lado, vai pegar aqui a pontinha e vai botar aqui, ó, juntinha com essa aqui e vai passar o ferro aqui, ó, tá? Aí você vincou ele assim, acabou de vincar ele assim, dobra no meio, ó, e passa o ferro de novo, por quê? Nós vamos costurar ele aqui, tá? Na abertura dele aqui, ó, tá? Nós vamos costurar aqui e quem quiser também pode passar uma costurinha do lado de cá, tá bom? Pra ficar bonitinho, tá? Essa aqui vai ser a nossa alcinha do nosso puxa-saco, tá bom? E aqui no meio, gente, olha só, como eu escolhi um tecido, tá? Que ele não tem padronagem nenhuma, ele é um tecidozinho simples, ó, tá vendo? Ele é um begezinho com umas folhagenzinhas, vamos dizer que ele pode ser até um tom-tom, né? Tom sobre tom. Não é bem um tom-tom, mas pode ser, pode passar por um tom-tom. Eu vou, olha só, vocês sabem que eu improviso a porcaria toda, né? Então, eu cortei daquele meu tecido lá no círculo que estragou, né? Lá atrás, né? Eu cortei essas florzinhas aqui, ó, tá vendo? Cortei essas florzinhas aqui, que eu tô pensando em colocá-las aqui embaixo, tá? E em volta, como a gente vai precisar de um viés, eu tô pensando em botar esse aqui também, que é de poazinho, tá? Preto de poazinho branco, tá vendo? Pra fazer o acabamento dele direitinho, né? Que ele vai levar na sua extensão, algumas partes aqui que ele vai levar. Então, tô pensando em fazer assim, e botar essas florzinhas aqui pra dar um, né, um charmezinho a mais. Vocês sabem que eu tô falando isso agora, no início, mas pode ser que até o final do vídeo eu mude, tá bom? Mas o básico é esse, o material é esse, tá? Anotaram tudo, né? Vocês são batibuct. Então, vamos ao próximo passo. Vamos a esta parte aqui, ó. Nós vamos precisar abaular essa partezinha aqui. Então, o que vocês vão fazer, ó? Direito com direito, ó, tá? Direito com direito. Dobra no meio, ó. Dobra no meio. Vamos abaular um dos lados, tá? Um dos lados só. Como é que a gente faz isso, gente? Vocês podem pegar a tesoura aqui e cortar, tá? Que nunca vai ficar muito certinho, mas vai dar certo, tá? Ou vocês podem pegar qualquer coisa, circular, ó. Colocar aqui, ó. E fazer um círculo aqui, ó. Quer dizer, um meio círculo, né? Ó. Marca aqui. E faz. Gente, não tem problema eu estar fazendo aqui em cima, não? Porque isso aqui é a cadeta que apaga, tá? Ó, a cadetinha que apaga com o ferro. Ó, tá? Ela diz que só apaga com essa borrachinha que tem aqui, na beiradinha aqui, ó. Mas não é não, tá? Se você botar o ferro em cima, ela apaga. Aí você marcou aqui, pega, ó. Pega a tesoura e não vai fazer nada. Cortar. Bem em cima da linha, ó. Ó. Certo? Ó. Já deixamos tudo abaulado, ó. Tá? Moleza, né? Mamão com açúcar. Ah, esse mamão com açúcar ainda vai virar uma vitamina, hein? Vamos lá. Próximo passo. Olha só. Já tive uma outra ideia. Aqui na partezinha que vai em cima, né? Da alcinha, que vem a alcinha. Essa partezinha que vem em cima não pode ficar assim, né? Tá muito fobrinho, fobrinho. Então, o que eu vou fazer? Vou botar uma florzinha aqui assim, tá? Vou botar uma, boto duas. Deixa eu ver. Doisinha. É, assim. Aí, vou fazer aquele meu pontinho. Vocês sabem que eu não tenho ponto caseado. Tá? Mas já tem um vídeo aí mostrando tudo direitinho como é que é o meu ponto caseado, que não é ponto caseado, tá? É um ponto de bordar. Então, vou fazer aqui, nesse meu pontinho aqui, ó, já está com papel termocolante. Também tem um vídeo aí explicando como é que eu uso papel termocolante, tá bom? Tem tudo aí bonitinho, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, como ele já está com o papelzinho termocolante, tirar o papel, colocar aleatoriamente ela aqui, ó, tá? Tô fazendo nada premeditado, não, gente. Não vou inventando as coisas que eu tô fazendo. Tá? Ó. Dá uma graça. Fazer uma graça. Viu? Nada extraordinário, olha. Tá? Agora, eu vou fazer aqui meu pontinho, tá? Ó. Vou fazer aqui o meu pontinho. Aí, depois, lembra que a gente marcou aqui o meio, gente? Olha só. Nós vamos pegar 3 centímetros pra cá e 3 centímetros pra lá. Ó, vou marcar aqui, ó. 3 centímetros pra cá. Ó. E 3 centímetros pra cá. Pra que isso, gente? Pra colocarmos a alcinha, olha. Deixa eu tirar aqui, que isso aqui tá branco no branco, vocês não tão vendo nada, né? Ó. Nós vamos pegar aqui, ó. Alcinha aqui, ó. Vem com ela reta. Sempre reta, ó. O mesmo sentido. E vamos colocar aqui, ó. Ó. Tá vendo, ó? 3 centímetros, ó. Tá? Marquei os 3 centímetros aqui, botei aqui, botei aqui. Pelo lado de dentro também, tá? Aí você vem, ou prende, ou você já passa um... Aqui na máquina aqui pra segurar. Tá certo? Então, o que que eu vou fazer, ó. Vou bordar isso aqui e vou prender aqui. Tá? Pra depois eu vir mostrar outra composição. Aguenta aí que eu já volto. Ó. Fiz o bordadinho. Tá vendo? Ó. Preguei as duas alcinhas. Ó. Mesmo jeito que ela vem aqui, ó. Tá? Ó. Vê que ela vem aqui, ela faz aqui, ó. Certo? Agora, o que que nós vamos fazer? Lado direito pra cima, né? Lado direito pra baixo. Ó. Vamos fechar aqui agora. Ó. Passar uma costura aqui em volta. Certo? Ó. Pra essa alcinha ficar embutida. Costurinha. Em volta. Passadinho. Agora é só desvirar, ó. Apesar de que aqui, ó. Sempre é bom, nas curvinhas, dar uns talinhos, tá, gente? Também já ensinei isso pra vocês. Pra na hora que a gente desvira, ficar tudo direitinho, não ficar nada embolado. Tá? Cuidado pra não pegar na costura. Ó. Viu? Agora é só bater aqui com o ferro. Se quiser, pode passar uma costurinha aqui em volta. Tá? Pra ficar bonitinho, bonitinho do bonitinho. Pronto. Aí, ó. Pronto. Agora, o que que a gente vai fazer, ó? Dobrar mais ou menos, ó, um centímetro aqui e botar pra dentro. Bate com o ferro, tá? Pra ele ficar direitinho, gente, ó. Ó. Um centímetro mais ou menos pra dentro. Tá? Que você bota, você vira ele, tá? E você bate e vinca ele com o ferro. Tá bom? Então, essa partezinha aqui tá pronta. Agora a gente reserva. Então, agora, a parte que interessa. Ó. Separa uma partezinha, tá? Com a parte maior, tá? Você vai dobrar ela, tá? Ó. E marcar o meio. Ó. Você vai marcar aqui o meio. Gente, esse tecido, vocês podem fazer com qualquer tecido, tá, gente? Eu tô fazendo com tricolinho. Tá? Ó. Você vai marcar aqui bem direitinho o meio. Vinca com a unha, vinca com o ferro. Tanto faz. O negócio é vincar. Ha, ha, ha. Tá? Aí você vai marcar aqui, ó. 16 centímetros. Ó. 16 centímetros. Minha régua tá quebrada, gente. Nem benesse, né? Caiu duas vezes no chão. Ah, vida. Ó, vida. Ó, céus. Ó. 16 centímetros aqui. Marcou os 16 centímetros. Tá? Deixa eu baixar aqui. Acho que vocês poderiam ver melhor. Ó. 16 centímetros marcadinho aqui. Vamos cortar ela aqui, ó. Ó. Até o pontinho aqui. Certo? Cortamos até aqui. Quando chegar aqui mais ou menos agora, gente, vamos fazer aqui um abalodinho, mas bem pequenininho. Tá? Ó. Cortar aqui bem assim. Por quê? Porque a gente vai passar um viés aqui. Entendeu? Vamos passar um viés aqui? Então, na hora da curvatura do viés, não fica difícil da gente fazer aqui. Tá? Ó. Fiz aqui uma boca. Uma boquinha. É uma boquinha, tá, gente? Fez aqui reserva. Tá? Agora pegamos o outro. Também. Tá? Direito com direito. Ó. Vincamos aqui também. Ó. Tá? Vamos marcar 4 centímetros pra cá e 4 centímetros pra cá. Ó. 4 centímetros. Certo? E 4 centímetros. Agora, o que que nós vamos fazer, gente? Nós vamos ter que juntar essa ponta aqui com essa ponta aqui. Pega aí qualquer coisa que seja redonda, gente. Deixa eu ver aqui, ó. Ó o sininho. Ah, meu sininho ficou pequeno. Só tem que botar uma coisa maior. Vai, esse aqui tá. Ó. Vamos pegar essa ponta aqui com essa ponta aqui. Tá? Tá? Pra fazermos um fúio. Um buiaco. Ha! Um fúio. Meu filho falava fúio quando criança. Buiaco. Ó. E vamos passar aqui a canetinha. Ou giz. Ou o que vocês tiverem aí pra marcar aqui. Esse círculo. Semicírculo, né? Olha lá. Ó. Tá? O que que nós vamos fazer agora? Mete a tesoura, gente. E cortar aqui, ó. Bem em cima da linha. Ó. Que espetáculo! Tá vendo? Por aqui que nós vamos tirar os saquinhos para ajudar os nossos afazeres domésticos. Ok, gente. Agora eu vou botar aqui o viés. Ó. Esse viés tem 35 milímetros, tá? Dobrei ele no meio. Tá? Vou encaixar uma ponta aqui, ó. Ó. Deixando sobrar um pedaço pra lá. Fixar. E agora, colocar o tecido todo aqui dentro. Tá? Pode colocar ele como se ele estivesse reto. Como se ele fosse uma coisa única, tá? Ó. Não tem problema. Ele vai ficar direitinho. Ou se vocês preferirem, ó. Tá vendo? Ele vai ficar direitinho. Ou se vocês preferirem, ó. Aqui é o meio, né? Então, o que você faz? Vê o meiozinho daqui. Ó. Mais ou menos o meio aqui. Encaixa aqui, ó. Meio com meio aqui. Tá? Ó. Meio com meio. Prendeu. Agora, vem aqui, ó. E encaixa a outra parte. Ó. Ó. Viu? Aí. Tá? Acho que assim é mais prático pra vocês. Esse aqui. Pode ser a mesma coisa, gente. Deixa eu tirar aqui, porque eu já tinha feito, pra ver como é que ia ficar. Ó. Você pode ver aqui também o meio. Ó. Meio. Encaixa ele aqui no meio. Viu? Ó. Agora, vamos pegar aqui, ó. Ele já dobrado, né? Que ele tá todo dobrado. Ó. E colocar aqui. Ó. Fez um lado. Pega o outro. Ó. Vocês sabem que viés cede, né? Tá. Ó. Aí. Vai ficar assim, ó. Tá? Vou passar na máquina e volto pra mostrar pra vocês. Viu? Aqui, ó. Tá? Paciência, calma. Faz devagarinho. Não tem pressa, gente. Ninguém tá com pressa. Ninguém vai a lugar nenhum. Tá certo? Então. Agora a gente corta. Corta. O que sobrou aqui. Tá? Ó. Ficar direitinho. Você vai pegar as duas pontas aqui. Vai uni-las. Tá? E colocar um alfinete. Prendeu, né? Agora você vai fazer três pregas pra cá. E três pregas pra cá. Tá? Ó. Tem tamanho? Não, gente. Não tem tamanho. Tá? Não tem tamanho de prega, não. Um centímetro e meio, não. Tamanho das pregas você quiser. Se quiser fazer duas também, pode fazer. Tá? Tá? Aí é com vocês. Ó. Uma. Duas. Ó. E três. Tá? Elas têm que ser de forma que caibam dentro desse... Dessa partezinha aqui, tá? Ó. Fiz três desse lado. Agora eu vou fazer as três do lado de cá, ó. Vamos lá. Ó. Aí aqui, depois que você fez as pregas, você vai ver. Se diminui ou se aumenta as pregas, tá? Ó. Como ela tem que caber aqui dentro, aí vai do seu bom senso. Se você diminui um pouquinho, se você aumenta as pregas, tá? De forma que elas fiquem assim, ó. Ok? Aí você viu. Você vem aqui, ó. Depois que você fez as pregas tudo bonitinho, direitinho. Passa uma costura aqui, pra quando você encaixar essa parte aqui, essa parte aqui não fuja. Tá? Então é o que eu vou fazer. Eu vou passar uma costura aqui. Tá? E volto a mostrar pra vocês. Bem, pessoal. Aqui já tá feito direitinho. Já passei até a costurinha aqui de segurança, tá? Agora vamos pro outro. Esse aqui, ó. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Meio. Ó. Vamos marcar aqui onde é que é o meio. Por quê? Porque a gente precisa botar a mesma quantidade de prega de um lado, tem que botar do outro. Então aqui, ó. Marcou aqui. Eu vou marcar com a canetinha aqui que sai com ferro, fica mais prático pra mim. Tá? Vocês podem botar um alfinetezinho, se quiserem. Tá? Bota um alfinetezinho aqui. Agora, daqui pra cá, três pregas. Daqui pra cá, três pregas. Tá? Ó. Duas. Três. Ó. Agora daqui pra lá, três. Um. Três. Deixei aqui. Tá? Esse tamanzinho aqui tem que ficar com o mesmo tamanho desse aqui, tá? Que aí você já sabe que vai caber na partezinha aqui que a gente vai fazer. Tá? Agora aqui embaixo, vou colocar as três florzinhas, olha. Tá? Pra dar um charmezinho. Como eu falei pra vocês, ó. Não tem que ficar preocupado com estética. Tá? Querendo ou não, o que é bonito, a gente faz é de orelhada mesmo. Concorda? Ó. Vocês vão fazendo, vão começando a fazer, que depois fica, fica bonito no final das contas. Aí, ó. Ó. Eu sei que eu bote até mais alguma coisa aqui, não sei. Vocês sabem como é que eu sou, né? Olha como é que eu tô já. Tá descabelada. Gente, já tá escuro. Olha. Nossa, mãe do céu. Olha como é que eu tô. Triste. Tá vendo? Melhorou, gente? Tá melhorzinho, né? Já tá de noite. Vai começar a novela das sete, ó. Eu vou lá e volto. Vou lá e volto. Não é assim? Entre uma coisa ou outra, dou uma aulinha pra vocês. E assim é a vida. Pessoal, outro dia. Ontem, já foi. Ó. Roupa diferente. Não deu, gente. Me estressei ontem à noite, tá? Fui fazer o bordado. Saiu tudo errado. Nada deu certo. Aí, por fim, sabe o que eu fiz? Falei. Vou embora. Amanhã eu volto. Porque não dá, gente. Chega uma hora que a sua cabeça não aguenta. Entendeu? Por mais que você queira estar ali, não adianta. Então, o que eu fiz? Parei. Larguei tudo na máquina. Larguei tudo na máquina. Aí, hoje eu voltei. Tô aqui de novo, tá? Aí, já peguei da onde eu tinha deixado, né? Aí, o que eu fiz? Como eu errei... Todo mundo erra, gente. Não fica vendo esses vídeos aí, tudo perfeitinho, tudo bonitinho, tudo direitinho. Porque a pessoa não erra, não. Porque a pessoa erra, tá? Eu errei. Aí, o que eu fiz? Lembra? Eu tinha colocado uma pozinha aqui, uma aqui e outra aqui. Aí, enrugou tudo, amassou tudo. Quase estraguei o tecido. É. Faltou pouco. Aí, não dava pra colocar outra florzinha dessa. Aí, o que eu fiz? Peguei um pinguim. Ai, que pinguim lindo. Aí, ó. Peguei um pinguim porque o defeito tava bem aqui no meio. Aí, não dava. A flor não tampava. Então, botei um pinguizinho, tá vendo? Botei uma outra florzinha do lado de cá. E botei uma folhazinha aqui. Porque vai ficar assim, ó. Vendo? Tá? Aí, aqui, gente. Como esse tecido aqui é claro, tem como eu colocar uma padronagem aqui em cima. Brincar aqui, né? Com o pet aplique. Tá? Se você quiser, pode fazer num tecido já de cupcake, de corujinha, tá? Já específico de melancia pra... Pra não ter que fazer nada disso, tá? Você já faz com tecido estampado. Sem problema nenhum. Isso aqui eu tô fazendo porque eu resolvi fazer assim, tá? É uma coisa mais delicada, mais elaboradazinha, tá? Mas o mecanismo é o mesmo. Se você fizer um tecido liso, não tem problema. Você não vai precisar fazer esses apliques. Vai ser uma coisa muito mais rápida, muito mais fácil e mais barata, né? Porque tempo é dinheiro, né? E isso aqui leva tempo, tá? Então, é isso aí. Porque eu quero fazer outras coisas pra minha cozinha nessa padronagem. Por isso que eu fiz assim, tá bom? Então, vamos lá. Tá tudo feito, tudo bonitinho. Aquele meu pontinho. Vou deixar aqui embaixo, gente, quais são os vídeos pra vocês darem uma olhadinha, tá? Vou deixar também aqui em cima. Mas aí vocês escolhem. Ou acessem aqui a abadinha aqui, ou vocês cliquem aqui embaixo pra ver o vídeo ensinando esse pontinho aqui e o vídeo de papel termocolante. Como é que você faz, tá bom? Então, vamos lá. Agora, o que nós vamos fazer, gente? Existem duas formas de você fechar isso aqui. A forma mais complicada e a forma mais simples, tá? Você pode fazer de duas maneiras, tá? Primeira maneira de você fazer, tá? Você pega o direito, tá? Virado pra você. Com o direito pra baixo, tá? E você vai fixar aqui e passar uma costura nas laterais, tá? Certinho aqui. Tanto desse lado, quanto desse lado aqui, ó. Marca com alfinete aqui, tudo bonitinho. E passa uma costura, tá? Essa é uma forma de fazer. Depois você desvira, tá? Sem problema nenhum. Agora, a outra forma de fazer é pra você colocar o viés em volta. Então, o que você vai fazer, ó? Direito pra baixo, é essa forma que eu vou fazer, tá? Com direito pra cima. Tá? Ó, direito pra baixo, com direito pra cima. Eu vou fazer a mesma coisa que eu ia fazer no avesso, só que eu vou fazer com direito pra mim, tá? Vou passar uma costura aqui, tá? Ó. Na lateral aqui, bem rentinha. Não vou passar um petzinho de máquina, não, tá, gente? Petzinho de máquina vai ser muito. Então, eu vou passar aqui o mais rente que eu puder, tá? Vou fechar esse lado e vou fechar esse lado aqui, tá? Bem, já costurei, ó. Tá? Agora, gente, o que eu vou fazer? Eu vou dar um... Fazer um ninhozinho a mais aqui, olha. Esses botõezinhos aqui, tá? O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui, ó, em cima dessa florzinha aqui, ó. Tá? Vou colocar umzinho em cada aqui, ó. E aqui também, ó. Ó. Vai ficar uma coisinha assim mais charmosa, mais delicada, tá? Linha e agulha, gente. Aqui não tem nada mais assim. É linha e agulha. Então, é só a gente pregar aqui, ó. Bem no meiozinho dela. Aí, ó. Ó. Tá? Aqui também coloquei, ó. Ok? Ficou bonitinho, né? Ha, ha, ha! Então, vamos lá. Vamos ao que interessa. Esse vídeo já tá ficando longo demais. Então, vamos ter que fechar aqui. Certinho, certinho, certinho aqui, tá? Ó. Isso aqui dá uma torçãozinha, tá? Aqui, ó. A gente tem que dar uma torçãozinha, porque você tem que imaginar que o tecido aqui tá reto. Então, você tem que botar ele reto aqui, tá? Tá reto aqui, ó. Tem que ver aqui o tecido e botar ele retinho aqui, ó. O que sobrar aqui do viés aqui pra fora, vocês cortem, tá? O que sobrar aqui, vocês cortem. Aí nós vamos passar o viés, ó. Em volta dele todo. Certo? Ó. Dobrar no meio. Não precisa fazer pontinha aqui não, tá, gente? Por quê? Porque se quiser vai ficar muito grosso. Tá? Então, você vai passar aqui, volta. Quem souber fazer canto mitrado, faz canto mitrado, gente. Quem não souber fazer, não faz, tá? Faz assim, ó. Do jeito que eu sempre falo, ó. Pega aqui, vem até aqui. Ó. Chega aqui, corta. Tá? Prende ele aqui, ó. Aí pega, aí sim você vai ter que fazer uma pontinha. Aí você vai dobrar aqui, ó. Aí você vai vir aqui, vai pegar em cima desse aqui, assim, direitinho, ó. E vai passar pra cá. Quando chegar aqui, corta, faz a dobrinha, tá? E vem daqui, ó. Até cai cima. Aqui você não precisa fazer dobrinha, tá? Aqui não precisa, tá bom? Fazer dobrinha. Quem souber fazer cantinho mitrado, faz canto mitrado. Quem não souber, não faz, tá? Faz desse jeito que eu falei. Aí, pessoal, olha só. Ó. Aqui embaixo, ó. Fiz o cantinho mitrado, ó. Tá? Aqui o buraquinho pra puxar, ó. Agora só falta a partezinha aqui de cima, gente. Tá? Você encaixou aqui e você vai passar uma costura aqui. Se você quiser também, você pode botar um enfeitezinho aqui. Ó. Pra fazer um acabamentozinho mais bonitinho. Aí, turma, olha só. O que vocês acharam, ó? Ó, os botãozinhos, já preguei aqui, ó. Fiz o acabamentinho aqui, conforme eu falei que vocês poderiam fazer. Ou vocês podem botar o viés antes aqui nessa bordazinha. Também pode fazer, tá? Se vocês quiserem fazer aqui, em vez de fazer quadradinho aqui embaixo, vocês podem fazer também abaladinho aqui, redondinho. Tá? Que aí vocês não precisam fazer canto mitrado. É só passar o viés, tá? São os pontuzinhos pra vocês. Aí, alcinha, bonitinha, tá vendo? Ficou uma gracinha, né? Tá? Então é isso, gente. Foi esse passo a passo que me pediram pra fazer um puxa-saco. Tá bom? Então tá aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham acompanhado. Vou deixar alguns esclarecimentos aqui e outros aqui. Tá bom? Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe. Tô calma, meu sininho, tá bom? Quando você se inscrever. Pra que vocês recebam tudo que eu tenho pra mostrar pra vocês, tá bom? Compartilhem, gente. Compartilhem muito, 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 muito. E se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam, se inscrevam. Tá bom? Um beijo. Um lindo coraçãozinho. Eu te amo, gente. Fui. Eu te amo a todos. Tchau, Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL